76 fatos sobre Lula. 30 em 1988 Lula discursa no velório do ambientalista Chico Mendes. O companheiro Chico não ganhou as eleições. Alguns imaginavam que a partir daí o Chico fosse desanimar. Qual não foi a surpresa dele? Que ao invés de desanimar, a luta do companheiro Chico ganhou outra dimensão. O companheiro Chico começou a ser reconhecido por organismos internacionais, pelo Banco Mundial, pelo BIRD, pelo movimento ecológico do mundo inteiro. Ele começou a ser reconhecido, começou a ganhar prêmio, começou a viajar e a contar no mundo o que acontecia aqui. E começou inclusive a dar palpite, opinião sobre empréstimos que empresas estrangeiras ou que bancos estatais iriam fazer aqui. E por isso aumentou o ódio dos grandes proprietários contra o companheiro Chico. Aumentou o ódio a ponto de culminar com a morte dele no dia 22. O que que essas pessoas imaginam? Será que essas pessoas são tão burras que imaginam que matando o Chico Mendes, mataram a luta do Chico Mendes? Será que eles não percebem? Será que esses ricos não tem exemplo na história? Será que eles não percebem que esses mesmos grupos de ricos mandaram matar Jesus Cristo há dois mil anos atrás? E o povo não esqueceu as ideias de Jesus Cristo. Será que esses mesmos não estão lembrados que foram eles que mandaram matar tiradentes, esquartejar e colocar sua carne pendurada nos potes? Para que o povo nunca mais se lembrasse tiradentes, 30 anos depois o Brasil conquistou a sua independência. Vocês conheciam bem o caboclo Chico. Vocês sabiam o que o Chico queria. Vocês sabiam o que o Chico dizia. Vocês sabiam o que o Chico pensava. Pois bem, o que o companheiro Chico, que deve estar no céu neste instante, espera de cada um. Ele espera que aumente a coragem e a disposição de luta de cada companheiro. Ele avisou para nós a gente morrer. Ele dizia sempre. Avisou para nós. Ele dizia sempre. Isso mesmo. O dia que eu morrer, meus companheiros vão se dobrar, cada um vai valer por 10 e a luta vai continuar. E é isso que tem que acontecer.